Olá meninos, tudo bem? Bom, esse semestre nosso, essa aula que eu quero postar aqui agora, na verdade é somente um vídeo para a gente conversar um pouco, é para tanto teclado, tanto para violão e também para a toma do canto. No canto nós pegamos várias canções, aprendemos sobre alguns compositores, no violão nós vimos alguns acordes, alguns nós vimos vários acordes maiores, por exemplo, sem pestana e outros recursos sem pestana, nós vimos alguns ritmos que também podem ser incluídos em algumas músicas, no teclado nós vimos todos os acordes maiores, começamos a ver os acordes menores e vimos alguns exercícios de ritmo, de escala, estilos de coisa. Bom, pessoal, para as próximas férias nós temos muita coisa interessante, nós temos muito repertório, o que é repertório? É música, nós temos muitas músicas para o teclado, muitas músicas para o violão, porque o que nós temos agora nós já podemos partir para frente, agora para poder tocar. Bom, nós temos também para o coral várias outras canções que nós vamos estar trabalhando mais intensamente, ok? Então, pessoal, eu desejo a vocês ótimas férias, bom descanso, apesar que nós já estamos presos em casa, você que não está podendo sair, nós já estamos presos em casa, a gente já tem algum tempo, então, por isso, nós não temos mais esse tipo de férias como a gente já teria, né? A gente está fora de casa, agora a gente volta e tal. Bom, tem muitos jogos musicais na internet, você pode brincar, você pode tocar e é muito interessante, é muito legal, pode te auxiliar bacana, de repente você está aí, ah, não, eu queria aprender tal coisa, eu queria fazer tal negócio, aprender tal musiquinha, ou aprender tal coisinha, você consegue fazer tudo isso pela internet ou pelo YouTube, ok? Nas aulas do mês de agosto, nós estaremos vendo tanto repertórios quanto a parte teórica, que você vai ficar uma parte opcional, de você continuar vendo essas partes também, para você ir melhorando mais a fundo no seu instrumento, quanto você também que só está afim de tocar uma música, de tocar algum repertório, coisa desse tipo, tudo bem? Então, pessoal, foi um prazer estar com vocês esse semestre, infelizmente a gente não tem contato visual, a gente não tem, tem pouca comunicação que está tendo, então assim, esse já é um pedido meu, próximo semestre, manda mais vídeos para mim, manda mais fotos para mim, seria muito interessante ver como é que vocês estão indo, como é que vocês estão agindo com a música, tudo bem? Então, pessoal, um bom descanso, não saiam de casa, principalmente agora que nós estamos entrando no período de lockdown, agora parcial, tomem muito cuidado, lavem as mãos, álcool em gel é importante, mas lavar as mãos chega a ser até mais importante do que o próprio álcool em gel, lavar a mão com água e sabão, né? Não saia de casa sem máscara, tome o máximo de cuidado possível, meninos. Essa doença não é uma doença que a gente pode brincar, precisamos de respeitá-la, ok? Então, meninos, eu desejo a vocês um bom descanso e até mais. Até agosto, pessoal. Fiquem com Deus.